Eu tenho certeza que essa troca vai ser muito rica pra gente, e que saber tudinho que a gente tem no nosso armário e por que a gente escolhe as coisas, muda a nossa vida. Eu falei que era profundo esse desafio, né? Tenho certeza que você já tá filosofando aqui junto comigo. Oi, eu sou a Gui, sou consultora de estilo, e se você tá assistindo esse meu vídeo, é porque você quer descobrir quais são as suas peças essenciais. E você tá muito certa nisso, então seja muito bem-vindo a esse canal, se inscreve aqui pra não perder nenhum dos vídeos, e eu vou te explicar exatamente como é que você pode descobrir as suas peças essenciais na prática. Aqui eu criei um desafio com etapas durante 5 dias, pra você conseguir chegar a alguma conclusão no final. E esse não é o primeiro desafio que eu faço, na verdade esse é o 12º desafio. Todos os meses, durante o último ano, eu lancei algum desafio de estilo, e esse, desse vídeo que eu vou explicar pra vocês, é o último dessa temporada. Eu tô muito feliz porque os desafios proporcionaram que muita gente participasse. Eu recebi muitos depoimentos de pessoas falando que realmente valeu a pena fazer o desafio. Sabe por que que eu sei disso? Porque eu comecei a me entender com a moda através de um desafio. E eu também criei, né? No caso, a pessoa adora criar os desafios. Mas isso foi há muito tempo atrás, e eu criei um desafio em que eu fiquei 30 dias sem repetir nenhuma peça de roupa. Esse foi o meu maior desafio de todos, e foi muito libertador pra mim. Depois dele, eu continuei fazendo outros desafios, até que chegou um momento que eu pensei, esses desafios fazem tão bem pra mim, por que não criar desafios que as pessoas também possam participar? Usei todo o meu conhecimento de moda, porque daí eu já tinha me transformado em uma consultora de estilo, e criei desafios que realmente impactassem a vida de quem participasse. Pra você participar do meu desafio, é muito simples. Você vai ver aqui na descrição do vídeo, um link pra esse layout que tá aparecendo aqui. Vai salvar no teu celular, salvar nos teus stories, e colocar lá que você está participando do desafio, me marcando, e marcando a hashtag desafios da guia. Todos os dias, durante a semana, você vai cumprindo as tarefas, e postando os looks, me marcando, pra que eu consiga acompanhar, mas também é muito legal, porque o desafio é uma troca. Todo mundo que participa, aprende junto. E mesmo alguém que tá te seguindo, pode aprender e se beneficiar com o teu desafio. Então, vamos perder a vergonha, vamos todo mundo postar, e participar, pra que a gente realmente se ajude. Eu já fiz muitos modelos de desafio, e nesse último, eu queria que ele fosse sobre encontrar as nossas peças essenciais. Isso é muito importante pra gente reconhecer tudo que tem no nosso armário, e tratar cada uma das nossas escolhas com mais carinho. Quando a gente faz isso, a gente consegue consumir menos, comprar menos, e se sentir muito mais confiante. Então, parece que é um exercício bobo, esse dos 5 dias, mas ele não é nada disso. Ele é muito profundo, e você vai ver se você participar todos os dias. Começando pela segunda, que o exercício é você simplesmente usar a cor que você mais usa. Mas eu quero que você pense na hora de escolher essa cor, e pense durante o dia, enquanto você tá vestindo ela, se essa também é a sua cor favorita. Se essa também é a cor que você queria continuar mais usando. A gente tende a repetir a mesma coisa, sem pensar muito no porquê que fez aquela escolha. Às vezes acaba usando uma cor porque alguém falou que era melhor, ou porque, sei lá, é o que aconteceu na vida. E essa é a hora em que você vai tomar o rumo do seu armário e da sua vida, e vai decidir, será que eu compro mais uma blusinha dessa cor que eu já tenho tantas, ou tento algo novo? Então, o exercício da cor parece tão simples que é usar algo que você já usa, mas você vai ver o poder dele a hora que abrir o seu armário, e tentar encontrar. Qual que é a minha cor favorita? Esse que vai ser o objetivo final da segunda-feira. Na terça, é hora de prestar atenção no nosso sapato, que é outro dilema a gente encontrar um sapato confortável. E é isso também que eu quero, que você use o seu sapato mais confortável nesse dia, e veja o quanto é maravilhoso você usar o sapato que te faz super bem. Como isso vai te deixar mais confiante durante o dia? Acho que é difícil você chegar a uma conclusão diferente dessa. O sapato vai sim te deixar mais confiante. E de novo, a gente vai olhar quantos desses sapatos que te deixam confortável e confiante você tem no seu armário. Será que o certo não seria você ter só sapatos que proporcionam isso? É essa a filosofia do dia. E eu tenho certeza que depois que você passar um dia pensando nisso e testando esse desafio, vai ficar mais fácil comprar teu próximo sapato. Na quarta-feira, é hora de usar uma peça que faz tempo que você não usa. E é hora de você pensar, será que essa peça eu não uso porque eu amo muito e tenho medo que ela estrague? Ou eu não uso porque eu não gosto dela? Nos dois casos, a gente tem que ver o que está acontecendo aí. Se você não gosta dela e não usa porque não gosta, essa pode ser a última vez que você vai usar. depois você vende pra uma amiga, doa pra alguém. Enfim, tira do teu armário porque não tem por que ter uma peça que você não ame aí, não é mesmo? Agora, se você ama essa peça e está com medo de usar ela porque ela vai acabar, pelo amor de Deus, o tempo útil de uma peça é igualzinho se ela está parada no seu armário ou você vestindo ela. Só que a sua vida é uma só. Ela está acontecendo agora. Então, nada de deixar a roupa maravilhosa que você tem pra usar no outro dia. Usa ela na hora que você quiser usar. Todos os dias são dias maravilhosos e importantes na sua vida. Então, esteja com a sua roupa favorita e com a mais linda delas. Eu falei que era profundo esse desafio, né? Tenho certeza que você já está filosofando aqui junto comigo. E na quinta, ela é de você escolher usar estampa ou usar cor. Qual desses dois elementos da moda fazem mais diferença no seu armário? Você é uma pessoa que prefere brincar com ponto de cor e usar algo diferente sempre nisso ou na estampa? Isso também é uma coisa muito legal da gente entender do nosso armário. A gente tende a repetir uma dessas duas coisas. Ou a gente usa mais cor, ou nenhuma cor no caso. Ou a gente usa muita estampa. E o que essas estampas têm em comum? Então, a gente vai olhar no armário e encontrar o que mais a gente tem. De novo, o fato de saber o que já tem no seu armário e você usar vai te tornar mais consciente sobre o que você é, sobre quem você é e sobre as escolhas que você fez até agora. Então, tudo vai ficando mais fácil, sabe? Vai por mim. E tem que participar do desafio. Você tem que passar o dia, tem que escolher o look. Como que eu falei aqui, é isso que faz a diferença. E sim, postar a foto também faz a diferença. Porque você está compartilhando com o mundo aquilo. E isso faz uma troca que é incrível. E na sexta-feira é o dia de você usar a sua peça essencial. Qual que é essa peça essencial? É aquela que você não vive sem. O que que essa peça diz sobre você? O que que é a tua peça essencial? É a que é mais básica e clássica? Ou é a que você acha que é a mais diferentona? Essa é essencial pra você? Não tem uma resposta certa na sexta-feira justamente pra que você consiga pensar melhor sobre como você escolhe as suas coisas. Por que que você gosta daquilo? Ou o que é que você gosta? Eu acho que no mundo a gente não tem parado pra se perguntar muito o que é que a gente gosta. E é isso que eu tô propondo nesse desafio. Se você chegou até aqui nesse vídeo e você tá preparadíssima pra participar do desafio junto comigo nessa semana. Eu vou postar todos os meus looks em sites que eu tiver lá no meu Instagram, que é arroba guide. Então você me segue por lá. E também não deixa de me marcar e de participar junto comigo. Eu tenho certeza que essa troca vai ser muito rica pra gente. E que saber tudinho que a gente tem no nosso armário e por que que a gente escolhe as coisas muda a nossa vida. Mudou a minha vida. E eu quero que durante essa semana mude a sua vida também. Então eu tô esperando o seu primeiro look na segunda-feira pra dar meu curtir e o maior apoio do mundo pra você continuar participando. Pra você continuar se descobrindo com a moda e se divertindo muito mais com ela. A moda pode e deve ser uma ferramenta de libertação. Ela é muito mais isso do que aprisionamento. E os desafios acabam sendo uma partezinha pra você comprovar que isso é muito verdade. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Passei ele pras amigas que vão participar junto com você do desafio. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!